Está chegando Sabino Prefeito, por uma Ribeirão mais saudável. Meus amigos e minhas amigas de Ribeirão Preto, Férez Sabino é o candidato mais preparado para enfrentar os grandes desafios de Ribeirão Preto, em especial da saúde. O município da importância de Ribeirão não pode ser governado por gente sem experiência, sem propostas modernas e sem apoio político. Precisa de uma pessoa como Sabino, um político preparado e respeitado dentro e fora de São Paulo. Por isso, no dia 5, vote 13. Vote Sabino. Na reta final, a campanha de Sabino Prefeito cresce cada vez mais em todos os cantos de Ribeirão. Em cada bairro, em cada casa, as pessoas estão comparando as propostas e vendo que Sabino tem muito mais preparo e experiência para ser prefeito da nossa cidade. Meus amigos e minhas amigas, o que mais me deixou feliz nessa campanha foi poder expressar o amor que tenho por Ribeirão. Foi em Ribeirão que cresci, que pude viver os melhores momentos da minha vida. Uma vida que sempre fiz questão de dedicar os princípios em que acredito, como a democracia, a justiça social, o direito de todos a uma vida digna. O caráter, independência e honestidade de Sabino sempre foram admirados por grandes homens públicos do nosso país. A convite do governador Franco Montoro foi procurador-geral do Estado, um cargo onde conseguiu importantes vitórias para São Paulo. Agora, como candidato a prefeito pelo PT, vai lutar por uma Ribeirão mais justa, mais humana e mais saudável. Como prefeito, quero retribuir todo o carinho que essa cidade já me deu. E tem sido enorme a felicidade poder conhecer pessoas de todos os bairros. Neles, principalmente nos mais simples, tenho sido recebido de braços abertos e com muitas manifestações de apoio. O que me deixa ainda mais forte e alimenta meu sonho de transformar Ribeirão numa cidade muito melhor. Como alguém que ama e acredita nessa cidade, não posso ficar insensível aos problemas atuais. Por isso, quero ser prefeito, porque sei que posso ajudar a criar soluções para as maiores queixas da população. Ainda que prefeito uma única vez, quero deixar um exemplo de administração pública, democrática, transparente e participativa. Visitei hospitais e unidades de saúde e conheci as dificuldades que os pacientes e seus familiares enfrentam. Sei que é preciso implantar o atendimento de especialidades, como mamografia, ultrassonografia, em todas as unidades de saúde. Assim como contratar médicos especialistas, como neurologistas, oftalmologistas, ortopedistas e ginecologistas. Visitei também muitas escolas. E para melhorar a qualidade de ensino dos nossos jovens, vamos trabalhar pela informatização das escolas públicas e investir na capacitação de professores e funcionários. Em muitos bairros, vi o sofrimento das mães por causa da falta de creches. É por isso que vamos aumentar o número de creches nos bairros mais carentes e construir creches noturnas no centro da cidade. Para mim é uma felicidade estar em Ribeirão Preto para, sobretudo, estar recomendando a todos os eleitores que votem no Férias Sabino. Nestas eleições, eleja quem tem compromisso em construir uma parceria ainda melhor entre o governo Lula e a sua cidade. Vote no Férias Sabino. Vote 13. Vote PT. Estamos vivendo o momento decisivo das eleições. Portanto, no dia 5 de outubro, vote 13. Um Férias Sabino para prefeito e Antônio Franco para vice-prefeito. O Férias Sabino, assumindo a prefeitura de Ribeirão Preto, ele vai conseguir colocar novamente a cidade no seu eixo. Sei que posso ser um prefeito que vai honrar o seu voto e colocar nossa cidade no lugar que ela merece. Para fazer tudo o que sonho por Ribeirão, conto com o seu voto de confiança no dia 5 de outubro. É com ele que vamos fazer uma cidade mais digna, mais humana e mais saudável para todos. No dia 5, vote 13. Vote Sabino. Vai lá Sabino trabalhar por Ribeirão.